O Oxi que casal produziu mais um sucesso Quem gostaria de ficar invisível, deixa o like Aproveite e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito Você é minha dozela, tu bateu a cabeça e cê me salvou Quer sair comigo e tomar uma gela, a gente se vê as quatro tá certo amor Se ligue só meu parceiro, tem uma gostosa fim de mim Se é verdade, então tu me mostra, ela tá bem ali Que maluquice é essa aí? Tá beijando o ar, restante minha bebê Se não vou te bater, vou filmar pra tu ver Não tem ninguém aqui, o vídeo vai provar Só existe pra você, não vai enlouquecer O que eu vou fazer? Se você gostou, já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Mulher Invisível E pra falar com a gente é só seguir no Instagram E pra falar com a gente é só seguir no Instagram